Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 4 E quando tu entrares e fechares as portas diante de ti e diante dos teus filhos, e derramares dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aqueles que estivés cheios. Olha só, o profeta Eliseu falou para essa mulher, vai para a tua casa e fecha as portas. E a Bíblia diz que ela foi abençoada com as portas fechadas. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus está abençoando você com as portas fechadas também. Portas abertas são provisão de Deus, mas as portas fechadas são proteção de Deus. Noé e a sua família foi protegido com as portas fechadas. Deus está abençoando você mesmo com as portas fechadas, como Ele abençoou esta mulher, como Ele abençoou essa viúva. Deus.